E aí galera, tudo bem? Aqui é o ShadowLM, sem o Ricardo, hoje fica fazendo um react comigo, meio triste, pois ele é a única coisa engraçada dos meus reacts, e como eu não tô afim de fazer muito vídeo normal de série hoje, eu vou fazer um react de um... A Cupcake tinha me recomendado pra fazer um react do Epic Mountain, no vídeo lá do COB, então eu vou assistir aqui. Jogar cat com uma bola de futebol, ok. Ok. E vai fazer o... Nem se apresentou, nem disse nada, só falou assim, ó, ó, vamos fazer o primeiro desafio. Ok, né? Esse aí sujou, hein? Vote uma das bolas... Vote uma das bolas... Desculpa, eu sou muito infantil. Ok. É engraçado que a bola parecia tímida nos primeiros episódios, hoje em dia ela é uma espécie de flower. Por quê? Sei lá, talvez a Cupcake me falha o motivo, não sei. Happy Pop. Segundo episódio, boy. Ok. Essa cara dele... A Cupcake comendo um bolo. Atenção, galera, quem que tá cometendo canibalismo? This is so shit. Concordo. This is so shit. Eu votaria no profile, sinceramente. Ele é sem graça. Eu vou falar meu... Não é o problema com esse episódio. Ok. Apenas o Vista que tem destaque nesse episódio. Vamos pensar. Todas as cenas se focam nele, ao invés do outro time. Eu não sei se é essa a intenção, pois parece que foi isso. Enfim. Fazer o que, né? Passou duas horas. Quem é esse cara? Quem é esse cara que parece o Windows? Seja. É, ela resiste à lava. Faz sentido. Não trava. Tem esse cara? Cake. 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 É, stink. Cake. Ela é bacaninha. Ela é bacaninha. É claro que eles estariam salvos Do que eu tava esperando Não vou ser muito grosso É que sei lá, eu não gosto muito do Vista e da Penny Sei lá, eu acho que é porque eles ganham muito destaque Mas eu entendo se Caraca, eu gosto de dar destaque para os dois Sei lá, eu nunca fui muito fã dos dois Sou só eu que estou ouvindo os bairros de água no fundo do vídeo Ok Isso não acho que é muito assustador Tem só uma mancha de tinto na parede Ou se isso era para ser um fantasma É, deve ter sido um fantasma Crossover com COB, oh my god Ele, ele, ele comeu six ball Porra que você pede É, deve ter sido um fantasma E aí É, deve ter sido um fantasma E aí E aí E aí Ok, já entendi Vou ter um continuar Ok Eu ainda não entendo quem é aquele cara O meu Windows Porque ele não estava no primeiro episódio Nem no segundo Nem no segundo Ok Enfim Blue balls Ou blue coin Eu ficaria bem assustado Se minha mão começasse a parecer uma mochila Oh não Está parecendo uma mochila Oh meu Deus Não, minha mão Ok, vou parar Pera Pera, 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 pera O cómic foi eliminado Hã? Dei Bem parecido com o que a Apple disse no Inalimenting Sun Eu voto em nenhum Eu voto em nenhum Mas obviamente já sei quem voltou Mas obviamente já sei quem voltou Here we go Uhul Não tem graça fazer react sem o Ricardo One Piece Nunca assisti One Piece Então não vou entender nada E aí Da hora Quais os novos Quais os novos assets Eliminado Eliminado Contestants Elimination Time Tadá Não Né Será que a PN vai esticar o braço? Ok, eu vou parar o vídeo por aqui Por conta que já está passando De acabar o vídeo Então Eu gostei até dessa série Alguns personagens eu digo que tem mais destaque que outros Mas tudo bem A Cupcake fez Né Que ela fez na série E a série até que é boa Digo que tem um potencial imenso Eu acho que eu estou interessado para ver como vai ser a final Porque eu já sei que vai ter a final no próximo episódio Então É isso aí Cupcake Continua com o seu trabalho bom aí E aqui vou eu Aaaaaah